BAH, CONTINUE BANANASSAR BANANASSAR Quem não sabe, se inscreve no canal do YouTube ai, viu babu, tá louco Espera, lá está a caixa da... Malimbala, só pode sim Cuidado, você está cheio de vai, Frost Ataquece a verdade Bom, se resolve Ataquece a verdade Ataque pela esquerda! Ataque pela esquerda! Ai, essa doeu, cara! Atrás de você, pai! Espalca! Eu espero que isso ajude a deter as forças do Odin, ao menos por enquanto. Acho que o Asgard tá longe de ficar sem verdade. Não, mas o dano da Bifrost é ruim quando é com a gente. Agora, quando é pela gente, meu ame... O dano da Bifrost é muito f... O poder da Bifrost é muito f... Eu gosto de usar. Agora, de apanhar é uma... realmente. Tipo assim, se criasse só pra gente... Fechamento 10 a 0, tá ligado? Agora, o outro tá f... Tá. Prontos pra pôr a lua de volta no lugar? Tá. É verdade. É meio estranho dizer isso. Ae! Rápido! Ela tá fugindo! Rápido! 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 Uma emboscada dupla? Pá! E essa eu não esperava. Muito bom, Camila! Rápido! Ra harder! Rápido! 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 R Shiny! killingToday matar jogandoitely. Rápido! T died! 어! M Quan Paola! Ali! Ela tá subindo a cachoeira! Calca! Ela ainda tá lá! A terceira é sempre a boa! Eles não são espertos! É, também tem isso! Caralho, preto do Vavacão! Isso tudo é quase exatamente o que a gente viu no santuário do Skol e do Hath. Os lobos voltaram pra Vanaheim. A gente tá indo atrás da lua. Sim, eu lembro da profecia. Isso não preocupa você? Se tudo o que a gente tá fazendo aconteceu no santuário Yotna... Lembre o nosso acordo. Profecias não decidem as nossas ações. É. Nossos aliados precisam de ajuda. Esse é o nosso foco. Ah, tá lá. Bicho, a gente pegou o caminho errado. Nosso ladrão foi em direção ao céu! O jogo não deixa a gente sair do caminho, tá ligado? Eu ouvi mais um corvo de Odin. Bem de longe. É, pau no cu. Vai ficar correndo até quando? Eita, o que que é isso? Uma surf que nem altura terrível! Cuidado, rapaz! Eita porra! Bicho, levanta! Caralho! Mano! O bicho quase me deu ICA no golpe, véi! Caralho, bacana! Gui, não esquece SSD, hein? Caralho, bacana! Eu defendi! Ataquei à direita! Mano! Não, cara! Caralho, véi! Mano, eu não tive tempo... Mesmo se você não defender a tempo, esquece! Puta que pariu, véi! O bicho é pancada! Caralho, essa parte vai ser difícil. Sem a Fúria de Esparta, principalmente, né? Se bem que é melhor, às vezes, a Fúria de Esparta tá quase completa pra jogar, né? Porque aí você não fica... Eita, o que que é isso? Uma surf que nem altura terrível! Cuidado, rapaz! Apara e ataque! Olha isso! Wat organization! Ah! É pra você ir! Ah! Fui! Vai, vai! Ah! Não tem continues! Oh! Ah! 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 O que é isso? 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 Pai, como tem tanta certeza de que a gente escolhe o que tá fazendo? A dúvida é uma fraqueza que não podemos ter. Que dúvida? Até agora a gente fez tudo o que os gigantes disseram que a gente ia fazer. Nós fazemos as próprias escolhas. Nada te obriga. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos começar o choro com a câmera. 11h30 da manha. Vai! Foda-se! Foda-se! Lívia tá dormindo. Se cobriu ali. E... Que foda-se mano! Vou começar a chorar agora Tá tarde ainda Pra começar a chorar Era pra eu ter começado a chorar mais cedo Caralho, toda hora vai ter que ficar fazendo um tesouzinho aqui Se aparecer é viado Porra, chegou até de cometa Toma, toma Toma, toma um poderoso Toma também Toma, toma um poderoso Toma Boa, câmera Parabéns, câmera Hum, vira no cara de pão Vem, vira no cara de pão Vem, vira no cara de pão Ah, pô, desce É O cara teve arco, tá? Parou com a minha imagem. Parou com a minha imagem. Mas e se, fazendo isso tudo, a gente estiver indo direto pro Ragnarok? Não tem nenhum jeito de evitar o destino. Você não deve permitir que você... Você daria as costas pros lobos? Nesse reino, lembre o nosso acordo. Deixa o menino questionar, Clex. Você não questionava e fazia merda. O que é agora? Ah. Mas o rapaz tem bons argumentos. Contanto que o Atreus viva, então que seja. com o lucro e separadista. Não pegou. Não pegou. Eu aceleraria, mas o do livro já pegou dar as resíduas. Caralho a cena do trailer Caralho, caralho, meu Deus, que foda, velho O sonfim, o Ragnarok Não, né? O Ragnarok comeu Bora lá, galera Que se inicia o Ragnarok Boa escolha, garoto É um presente pra gente Uma forma de chamar eles quando a gente quiser Beleza Você lembra do altar que a gente viu aqui antes? Acho que é lá que temos que usar isso Talvez Freia saiba Basicamente Eles deram pra gente as chaves do dia e da noite Nada mal por hoje É melhor a gente voltar pro Jephysmine e contar tudo pra ele, né? Sim Vamos para o acampamento Não, 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 não É, ainda é bem, bem Igros Nós temos agora Caralho, Matheus tá gemendo ali O que mais você viu do exército de Odin em Asgard? Bom E todos esses Enheriar que a gente enfrentou Eles já morreram em batalha, Antix Eles morrem aqui E simplesmente acordam de novo em Valhalla Nunca morrem de verdade Se acabarem em guerra seria bom Porque a gente teria a nossa legião de mortos-vivos Você diz o exército de Helheim Como na profecia Não vai chegar nesse ponto E o papai diga Opa Não vai chegar nesse ponto Volta! Oh, God! Nossa, eu não acredito. Não, cara! Caralho, quase de primeira. Aqui dois é foda, né, mano? Desembaçado, mano. Porra, aqui uma arma com bifrost seria foda, né, mano? Só tem essa runa de bifrost. Eu amo usar a runa de bifrost, por favor. Tem dois deles! Alka! Tipo, olha a vida que a gente faz dele, tá ligado? Não, cara! Não, cara! Não, cara! Não, cara! Não, cara! Não, cara! Alka! Alka! Ok. Ok. Eu acho que eles gostam de igros. Ok. 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 Eu vou querer mais atordoamento nisso. Na lâmina do caos também temos, que é o... Tá. Acho que pode aumentar o dano. Outra porra, temos 7 mil. Não é pra falar. Os lobos nos deram certo. Vão responder se chamarmos. Ótimo. Podemos usar o atalho para o templo de Njord durante o dia. O Zenheriar prenderam o Freyr no templo do próprio pai? Veja o que sempre esteve vazio. Tem um altar celestial do outro lado do rio. De acordo com o Bigger, os altares eram usados para fazer... Que porra é essa? Lápides berserkra, aqui tem um berserkra. Tá, mas onde é o objetivo? Mano. É longe. Um sinal para os lobos. E agora temos o cetro para fazer isso. Ah, liberou ali ó. Qual o seu plano? Quando chegarmos ao templo, vou acender o sinalizador. É um aviso para Beyla e Birger começarem as distrações. A base dos elfos escuros. Pelo menos uma vez, fico feliz de não tomar essa na cara. Com a atenção deles voltada para outra coisa, podemos atacar a tropa principal pela retaguarda. Enquanto o Atreus e o Lutz Phoenix se infiltram para resgatar seu irmão. Não, pode vender. Aqui pode ser feito para render mesmo e você descobre um pouco da história. Outro Pula um peixe, você duplica. O Frey está numa prisão no norte. Sinta a freia, bicho. Nossa, o jogo tá... Mano, não deixa... Não, você não vai, tá ligado? Acho que é pra não perder imersão, tá ligado? Não, não, vou usar a pedra mesmo, não vale a pena Eu tava com pouca vida mesmo Não, cobertos Pode vender todos os artefatos Se você quiser dar uma lida antes dele Eu acho que tem como ler Mas eu não ligo muito para artefatos não Ah O que é isso? Cuidado, você tá cheio de Mifrost! Ataque por cima! Rafa! Rafa! Oh! I skip! Rafa! Caralho, nem vi, mano, que ele estava aqui. Caralho, Kratos, por que que você não desce, mano? Porra, estou rolando a meia hora que o filho da puta descer e ficar ali travado na pedra. Puta, essa, mano, dois desses bichos é foda, velho, puta, que pariu, mano. Fala, mano, essas partes em fúria de esparta faz uma falta, mano. Eu nem sei como é que está a minha barra de fúria de esparta, pela verdade. Pelo visto, quer complementar? É uma armadilha. Eu sei, e não estou nem aí. Eu vou resgatar o meu irmão. Não sinta-se obrigado a me ajudar. Eu sei. Não sinta-se obrigado a me ajudar. Muito bom, hein? Obrigado, Briggs. Obrigado por você... Becíveis. É isso! Peguei vocês! Oi, galera! Todo mundo aqui ligado na TV de novo! E aí Puta, volta desse buraco, né, mano? É uma merda. Ué, sério, o checkpoint desse jogo tá muito ruim, mano. Direto volta de trás de um buraco, tá ligado? Pelo visto, quer complementar? É uma armadilha. Eu sei, e não tô nem aí. Eu vou resgatar o meu irmão. Poderia dar um checkpoint? Não sinta-se obrigado a me ajudar. Saiu o checkpoint. Eu sei. Cuidado, você tá cheio de maicró. Cuidado, você tá cheio de maicró. Que pariu, viu, véi? Que raiva, mano. Cuidado, você tá cheio de maicró. Cuidado, vos que pariu. Eu confundi, eu confundi pra caralho gente, eu confundi a freia com o caralho do bicho Eu sou fã de dobatimor Atrás de você cara Não, câmera desgraçada, velho! 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 Tente passar o cetro pelo cino algumas vezes. Socorro! Não, câmera desgraçada, velho! Não, câmera desgraçada, velho! Mano, mano, é sério, dificuldade é uma coisa. Agora, IK em ataque normal de inimigo normal, mano, pelo amor de Deus, né, velho? Caralho! Pô, os caras não quis botar uma dificuldade que o cara quis botar o bagulho ridículo, mano! Cara, caver em ataque normal, mano! Mano, nem sei lá, velho! Não consigo nem imaginar... Não consigo nem imaginar... Tá muito dano, sério! Não, mas esse é o único outro caminho que eu não quero seguir, eu quero matar o reino, velho! Se a profecia de Groa estiver correta, talvez o meu reino possa enfim ter paz. Talvez eu possa ter paz. Desculpe se parece que eu tô perdendo a cabeça, mas a gente não decidiu que a profecia é pura baboseira? Ah, deuses me... O quê? O homem mais chato... O que eu já vim? Se aqui eu já vim, eu já matei esse bicho. Por que que tá aqui ainda? Hummm... Não é outra. Inimigos à frente. Caguei! Ih, minha querida. Cuidado, você tá cheio de vai, bro! Ataque à defesa! Toma, 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 toma... Toma, toma, toma! Olha a pedra! Ativo, escudo! Ataque-nos! Ataque-nos! Vamos! 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 Ufa! Por que? Caralho, se eu tenho o combo, deixa eu usar, né, porra? O bicho vai ficar azul agora? Vai tomar no c**, né? Porra, tô usando o bagulho. Cuidado, esse é o mal. É forte. É forte. Forra! Eita coisa da tapinha! Pega a mania. Quando é azul, rola pra trás. Dá pra ter matado agora. Esse bicho não é combar muito não. Todo bicho não é combar muito. Pega a mania. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?